Nessa live, satisfação galera, tamo junto Salve, salve Passe já convosco aí irmãos Resper B, BLMC, Guerra Santa Servos do Deus Vivo de Israel Sena Underground, o Underground tá vivo Colombo, Bairro Alto, satisfação total meus irmãos Vamo que vamo, DJ Hora que quiser solta o som que nós vamos chegar chegando Yo É o chamado Se liga só, mais ou menos assim, Resper B, BLMC Guerra Santa sem soberba, viemos do pó Somos playboys sim, de roupa de brechó Mas se liga na fita, eu sou dizimista fiel Pra não cair no conto do gargamel Azul não dos Smurfs e sim do sublime céu Onde herdarei a vida eterna com o Deus de Israel Sem carretel, a minha pipa sobe por fé Quem crê no pentateu quando anda no rio não molha o pé Em novidade de fita, tudo é dez Me inspirei no futuro, na história de Moisés Também tenho um povo pra buscar no Egito Com um antitraficante e um drogado do bicho Ele faz do lixo ao luxo, faz santo bruxo Faz limpo sujo, faz picanha ao puxo Assim como Josué, eu recebo o meu chamado Te digo Jesus, eu estou preparado Nem a morte, nem a vida vai me separar O meu santo juiz é Jeová Aonde os meus pés não alcançaram A minha voz chegará Chegará Levar o seu amor pra quem nunca ouviu África, Europa, África e Brasil Quem crê na palavra nunca vai perder E não há nada ao que temer Não há nada ao que temer Se liga só, é mais ou menos assim ó Grava essa, grava essa ó Não vim pra fazer fã Eu vim fazer discípulos Dentro da minha mente estão guardados os versículos Que me impulsionam a estudar os capítulos E transformar os demônios ridículos Deus versus cão, por favor, não compare É como comparar um tico-tico com a Ferrari Ou um prefecho-trens com o Atari O doce do sul com o amargo do Campari Eu oro pro idoso, mendigo e o pobre Oração pelo pobre, só quem foi pobre Amor pelo próximo aqui é nobre Me diga quem intercede pelo nó e ladrão de cobre Nossa luta é contra os espíritos imundos O crente abriu a boca, liberta o Rodolfo do Raimundo Só encontra o defeito de quem tem qualidade Explora o evangelho de fogo por toda a cidade E nem a morte nem a vida vai me separar O meu santo juiz é Jeová E aonde os meus pés não alcançaram Na minha voz chegará Chegará Levar o teu amor pra quem nunca ouviu África, Europa, Ásia e Brasil Quem crê na palavra nunca vai perder E não há nada o que temer Mil cairão ao meu lado, dez mil a minha direita e eu não serei atingido Guerra santa tá na casa Satisfação total irmãos Louvado seja o Deus Israel Vamos que vamos Tentaram abortar com agulha de tricô Mas a bolsa não estourou e o bico se abalou O gueto não negou quando o galo cantou A glória foi tada absoluta pro senhor Tava com bom humor comendo meca e favela O seu autoridade encosto o sebo nas canela Aqui você apela Nós não amarela sem temer O frango, o charuto e a vela Eu sei que cê é a bela Vem com choro mela Tá tramando teu barquinho Eu já tô de caravela Profundo ele revela Fentiço ele cancela Jesus é Deus e o diabo é balela Eu creio nos humildes Do coração aberto que absorvem os papiros Ficam mais espertos É certo que a oposição tá com din-din Nossa espada corta mais que espadachim Então se liga plim-plim Subliminar ilusão Lança perfume, é estrume pra que provoa unção Decepção Só quando eu era fantoche Não tinha chance na Cine Nem na Volvo e na Bosch Mas agora é diferente Dou ordem em entidade Tenho um grande amigo Ganhei nova identidade E onde eu vou? Chega alegria e sai tristeza Prefiro copo de quick Do que uma grade de cerveja Cereja, morango no bolo de aniversário Nunca notei isso Quando eu era usuário Se liga rapaz, busque a paz Vão ter tudo faz, você pode mais Amar a língua do porco Já acho que jaz Hoje eu sei o que é o amor Recebi sem merecer E o Espírito Santo me ungiu Pra trazer este amor pra você Hoje eu sei o que é o amor Recebi sem merecer E o Espírito Santo me ungiu Pra trazer este amor pra você Primeiro lugar Jesus O resto é resto Os ungidos cantam rap Os ateus detestam Sou rico na carne Eu sou rico de espírito Pra um alto TT Não, eu não me unido Eles tem avião Mas meu Deus faz voar Pra que um navio Se ele abre o mar Se eu tô com problema Ele vem com a solução E o rap é um presente Pra banca dos ladrões Aleluia! Ele me faz respirar Deus é generoso Pra quem quer mudar Deixar da vida do pecado Capital Viver em espírito Com paz celestial Aip, pentecostal Eu vim pra ser o sal Em tempo integral Aguia e não chacau Jesus e nunca bal Meu Deus é general Jesus e nunca bal Meu Deus é imortal Hoje eu sei o que é o amor Recebi sem merecer E o Espírito Santo me ungiu Pra trazer este amor pra você Hoje eu sei o que é o amor Vamos que vamos Ei! E lá que Deus me tirou No pó No pó eu vim No pó eu me levanto Resgatado da piqueira Pelo Espírito Santo Na inocência Que chute, bloque, monster Depois na malícia Os malaco que é gangster Figue a letra pra quem veio da escuridão Me dá uma faísca E eu construo um vulcão Ibope, sangue, latex A nossa correria Trocava tudo isso pela sua companhia Espectros alados vivendo na picadilha Ou você entrando o lobo ou se envolve na matilha Xinga sua mãe e elogia o MC Não sei que hip hop estão vivendo por aí Acende na narguilha e fuma, puxa, prende e passa Sua vida, seu futuro, evaporando na fumaça Reclama, tô sem tênis, te apresento alguém sem pé Tô aluno do CDF do Mestre de Nazaré A minha vida É IAV Meus pensamentos É IAV O meu socorro É IAV E o meu futuro É IAV Sou separado Moriavel Sou escolhido Moriavel O meu rap É IAV Ministério Guerra Santa continua pela fé Morrer é lucro, viver é Cristo Virado é fartura pra quem Veio do lixo evangelista dia a dia Caminhando na navalha Não vê o meu acerto Mas aponta a minha falha Na barriga da minha mãe já tinha inimigo Não nasci pra ser joio Nasci pra ser trigo Minha fé está comigo, poderoso guerreiro Remove dos cativeiros, resgate dos maloqueiros Olho no olho do demônio, ele tem que correr Não toca no ungido Adonai queimar você E teu caisica, praga, pentiço, tormento Porque contra Jacó não vale encantamento Desprezíveis se levante para a convocação É o bonde dos louco que confundiu estão Guiado pelo rei Adonai, o leão É pelo gueto e por segueto este rap oração A minha vida É IAB Meus pensamentos É IAB O meu socorro É IAB E o meu futuro É IAB A Ju é Diabé A Kelly é Diabé Pudia levantar Me livra da cilada Meu corpo da espada Neste mundo tem muita ilusão Mas no final é só destruição Não sei seguir sozinho Me guia no caminho Tô no arado e nem posso olhar pra trás Dias de guerra me dá a tua paz A ti eu me humilho Confio no auxílio Azeite fresco Cura minha ferida E a tua graça É melhor que a vida Fogo Fogo Me purifica Fogo Fogo Que me santifica Vou interceder Pra que Jesus alcance Sem o teu agir Sem o teu agir O gueto não tem chance A minha vida É IAB Sambuca é Diabé O set é Diabé E o meu DJ é É Diabé Sou separado Por IAB Colombo é Diabé O bairro alto É Diabé Ministério, Guerra Santa Continua pela fé Glória a Deus Glória a Deus Tamo junto Obrigado Senador Gráud É nóis